E aí pessoal, tudo de boa? Cagansola aqui galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo guio aqui do canal, beleza? Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre o novo FTK, Danger Slash Draw. Eu já fiz o vídeo do combo do FTK pra vocês, eu vou deixar o link aqui no card aqui em cima pra quem quiser ver lá depois, beleza? Aqui eu já mostrei a lista também, lembrando que a lista como sempre tá na descrição do vídeo pra vocês baixarem, tanto no vídeo do combo quanto desse aqui. Eu queria falar pra vocês o seguinte, esse vídeo aqui é pra gente conversar mais um pouquinho sobre os dangers, né? E o que eles tão fazendo com o Yu-Gi-Oh! Caraca, enfim, esse vídeo é um pouco tenso, né? Mas bora lá! Já dá o like aí, beleza pessoal? Pra valorizar o trabalho do FTK, não, mas já se inscreve no canal, beleza? Aqui a gente tem vídeo da história completa dos jogos, explicadinha bonitinho. Por exemplo, eu já fiz do Red Dead Redemption 2, pra quem quiser saber a história do jogo que é perfeita, eu vou deixar o link aqui em cima. E também agora a gente vai ter vídeo de Yu-Gi-Oh! pelo menos uma vez por semana, beleza? Eu não vou combinar com vocês vários vídeos por semana, mas pelo menos uma vez por semana eu prometo fazer. Eu já gravei pra vocês o final comentado do ICS Milão, que vai sair essa semana ainda. E o vídeo do Top das Cartas, que eu acho que tem que ser banida pra sair na semana que vem, beleza? Então tem muito conteúdo legal de Yu-Gi-Oh! pra sair aí no canal, beleza? Já se inscreve aí. E se vocês quiserem, eu gravo o vídeo do Prank Kids, tá? Vamos lá. Então tá, a lista eu já passei pra vocês aqui, é só quem quiser baixar, é só colocar na descrição do vídeo. Essa daqui é a lista do Joshua, que ele que pegou esse FTK e inventou aí, e pegou o Top 16 no ICS. Não foi ele que inventou o FTK, foi um cara que eu não tô lembrando o nome, eu peço desculpa por não lembrar o nome dele. Mas o Joshua usou esse deck no ICS Milão e pegou o Top 16 e mostrou para o Yu-Gi-Oh! o quanto que o Kaio tava sem. Por que que o Kaio tava sem? Porque o Kaio vive batendo na teca, a Konami não pode criar carta que não seja uma vez por turno. Quando a Konami faz isso, dá merda. E o que que tá acontecendo? Dando merda! O Danger não é uma vez por turno, não é! E essas cartas, elas são completamente... Mano, sério, sem comentários. Pra quem não sabe o que que é a mecânica Danger, você vai revelar o Danger na sua mão, seu oponente vai escolher uma e descarta. Se não for o Danger revelado, vai descartar outra carta, o Danger vai dar Special e compra uma carta. Dá Special e compra uma carta. Ele não é uma vez por turno, então tipo assim, se você tem 3, né, se você pode jogar ou invocar os 3, os efeitos deles que são uma vez por turno, são os efeitos do discard, né, mas também se isso aqui não fosse uma vez por turno, puta que pariu, nossa senhora! Mas ainda assim, esse efeito aqui, ó, tinha que ser uma vez por turno, sabe? Tipo, tinha que ser. A Konami não devia ter feito isso. E já criou muitos dangers, cara. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dangers já. E deve vir mais 2 ou 3 no Savity Strike em dia 1º de fevereiro. Eu não sei, eu abri a lista aqui. A Konami ainda não revelou o texto, não revelou nada do Savity Strike aqui. Hoje é dia 10 de dezembro, então tá um pouco cedo pra ela começar a soltar spoilers, né. Eu achei que ia sair no começo de janeiro. Tomei no meu cu. É em fevereiro que vai sair o Savity Strike. Ok, bom. Vamos lá. Então eu acho que a Konami fez merda. Fez merda e tá fazendo merda. Cara, inacreditável, mano. Quando o Danger lançou eu não imaginava que ele seria essa anomalia no Yu-Gi-Oh, cara. Essas merdas estão estragando o jogo, mano. Toda vez que um FTK esquisito acontece, os Danger saem envolvidos. E o pior é que eles deixam o FTK mal consistente, porque eles têm essa possibilidade de ficar dando Special, buscando, puxando. Special, puxa. Special, puxa. Special, puxa. Eles são Darks, então assim, Talur of Darks, Begin of the End. Begin of the End, escreve aí. Vai ser banida na próxima lista. É uma aposta, assim, certeira que a Konami vai banir essa carta. Ela não inacreditável, mano. O Danger fez a Begin of the End, uma carta assim que muito justa, que ela era muito justa. Ela foi usada na época do BA, muito tempo atrás. Muito justa, tornar uma carta idiota. Essa carta aqui tá quebrada. Ela precisa ser banida. Com o Danger aí, essa carta aqui não pode existir. Ela tem que ser banida urgentemente. Porque além dos Danger serem Dark, eles ainda invocam... Eles ainda servem de material pra Link, Link genérico. E a maioria dos Link genéricos são Dark. Não me pergunte por que, mas... Enfim. Bom, então, Begin of the End já vai tá na mira aí. Certeza que essa carta aqui vai dançar. A Law of Darkness também... A Law of Darkness já acho que... Ela já é um pouquinho mais justa, né? Porque ela tem um custo. E, tipo assim... É... Eu acho que a Konami não pode mexer nela agora por causa do Thunder Dragon. O Thunder Dragon pegou o segundo lugar no ICS, pessoal. Mas eu vou falar pra vocês o que eu acho do Thunder Dragon no vídeo dele, beleza? Eu vou focar aqui no Danger. Porque senão eu começo a falar do Thunder Dragon e aí depois eu, tipo, o vídeo fica enorme. E vocês ficam, tipo, ah... Caiu, o vídeo ficou muito grande. Mas, enfim... Bom, eu não vou ficar... O FTK basicamente envolve essa carta aqui. Eu vou ler ela pra vocês. Pra quem quiser ver o combo do FTK, o Link tá aqui. Porque eu não vou falar como que faz o combo. Porque senão vai ficar o vídeo inteiro. O problema desse combo é que ele é muito versátil. Você pode fazer ele de várias maneiras. Eu fiz ele duas vezes no vídeo. E tem outras maneiras, tá? Aquilo ali não é uma coisa única, não. Claro que tem a maneira padrão, que é a que eu fiz. Mas tem várias maneiras de você conseguir chegar nesse FTK. Bom, o que essa carta faz, pessoal? Bom, você descarta uma carta. Manda uma carta do topo do seu deck para o cemitério. Igual o número de cartas que o seu oponente controla. E puxa uma carta e mostra. Se a carta que você puxou é uma Slash Draw, você vai destruir... Você vai mandar ela para o cemitério. Vai destruir todas as cartas no campo. E infligir 2 mil pontos de vida do seu oponente. Para cada carta destruída. Resumindo. Se você tiver 4 cartas. 3 no seu campo. Uma no campo do oponente que via o Grinder Golem. GG. Acabou. Dá 8 mil de dano. Morreu aí. Então, isso é um FTK. E o que acontece? Como que faz isso? Através do Sayuja Dragon. O Sayuja Dragon, pessoal. Ele não é uma vez por turno. Novamente, batendo a tecla. Ele não é uma vez por turno. Nenhum efeito dele aqui. Então, se você invoca 2. Você vai puxar 8 cartas. 8 cartas. Invoca 3. 12 cartas. Então, assim. Vamos lá. É o seguinte. Eu não estou falando que o Sayuja é injusto. Eu gosto muito dessa carta. Para mim, ela pode continuar no jogo. Mas não há 3. Pode limitar essa carta. Está na hora. Assim, foi bom o Joshua mostrar esse FTK. Porque aí a Konami percebe que essa carta aqui. Ela vai dar problema. Então, assim. Limita. Não precisa banir. Não precisa ser radical e banir igual for all dragons. Porque o Sayuja é muito mais justo. Não precisa banir o Sayuja. Mas limitar ele a 1. Pode ter certeza que tem que acontecer. E os jogadores não vão se importar com isso. Os jogadores vão cagar para isso. Mas se ele continuar a 3. Vai dar merda. Então, assim. Limita para 1. A 2 também não. Tem que ser 1. Ou é 1 ou é 0. Então, assim. Para não banir. Porque não precisa. Essa carta que ela não está na minha lista de cartas que precisam ser banidas. Que ela não precisa. Mas limitada ela precisa ser sim. Beleza. Vamos concordar com isso. Bom. Você coloca. Você puxa 4 cartas e coloca 3 no final do seu deck. Na ordem que você quiser. E aí você vai fazendo isso. Os danger vai dando special puxando. Dando special puxando. O deck tem beginning of the end. All of darkness. O próprio Sayurja mesmo. Vai puxando. Vai puxando. 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 Até sobrar 4 cartas no deck. Quando sobrar 4 cartas. A carta de cima. Vai ser uma carta qualquer. E a de baixo vai ser a Slash Draw. Aí você vai usar a Slash Draw. Vai. Descartar. Uma carta. Mandar a carta aleatória para o cemitério. E vai puxar a carta. A carta que você vai puxar. Vai ser a Slash Draw. Porque você controla isso com o Sayurja. E aí você explode o campo. E dá cerca de 8 mil. O mínimo é 8 mil. Mas você consegue dar 14 mil. Eu dei 14 mil para vocês. Mostrando aí. Vídeo Soul Charge. Então. Enfim. Dá para matar. Dá para matar. Porque o Grindelgola. Ele fica no campo do seu oponente. Tá. E isso é muito. Muito. Muito forte. O Grindelgola. Ele já é um 2 mil de dano a mais. Você não precisa ter 4 cartas. Você não precisa ter 3. E vai ter gente. Vai ter. Vai ter. Porque os dangers não acabam. Então. Você pode dar special deles. Enfim. É só tomar cuidado. Você tem que controlar. As cartas de campo. E beleza. Por isso que eu recomendo. Nesse deck. Você guardar Soul Charge. Para o final mesmo. Assim. Deu Soul Charge. Dá Slash Draw. Ganhou. Você só vai usar Soul Charge. Se você ver que não deu mesmo. Aí beleza. Agora se você ver que está dando. Seta Soul Charge. Guarda ela. E aí no final. Quando for fazer o FTK. Você dá Soul Charge. Renasce todos os monstros. Dá Slash Draw. E dá 14 mil de dano. Beleza. Bom. Fica a dica. Ok. Seguinte. Beleza. Eu já expliquei o FTK. E agora a gente vai falar um pouquinho dos dangers. E também vai falar novamente na regra. Que eu bato. Eu bato. Eu bato na cabeça mesmo. E eu falo que isso é um problema no Yu-Gi-Oh. E a Konami não. Continua fazendo merda. Mas se bem que eu acho que a Konami está até diminuindo um pouco. Vocês viram que ela criou uma Summon Sosser para a mão. Só que a Summon Sosser para a mão ela é forte? Ela é. Mas ela tem a restrição que ela não pode ser usada para a Link. Para fazer Link. Isso é muito bom. Cadê ela? Eu achei. Eles não colocaram ela aqui no olho do Bucky. Do pessoal. É o Dragon. É um Dragon. Não. Não. Não colocaram. Mas tem lá no Yu-Gi-Oh. Enfim. É um dragão novo. É um link genérico. Ele é igual a Summon Sosser. Só que ele invoca a da mão. Não invoca o do deck. Bem mais justo. Invoca a da mão. E ele não pode ser usado para a Link. Então tipo. Você não pode tributar ele e fazer Summon Sosser. Por exemplo. Porque ele é Link 2. Não é Link 3. É Link 2. Então você não pode tributar ele e fazer Summon Sosser. Entendeu? Isso é. Interessante. Eu acho que a Konami cada vez mais ela vai criar isso. Se ela for criar uma carta retardada. Tipo Summon Sosser. Needle Fiber. Ela tem que colocar essa restrição. Essa carta não pode ser usada aparentemente. Entendeu? A Konami vai ter que começar a criar cartas assim. Porque coisas estranhas estão acontecendo no Yu-Gi-Oh por causa da Link Summon. Eu acho que a Konami não esperava isso. A Konami não esperava que surgisse esse monte de anomalia no jogo. Pera aí. Rapidinho pessoal. Que a Mega Ranta tá doendo um pouquinho. Pera aí. Ok. Voltei aqui. Me desculpa aí. Bom. Eu acho que a Konami não esperava que a Link ia ser sim. Eu acho que os Dangers. Eles estão fazendo a Link Summon ser muito mais tensa do que ela já é. Porque ela em si já é uma Summon muito poderosa. Porque o Danger ele tem esse negócio de ele dar special. Puxar carta. E aí depois ele é só um corpo. Ele é só um bicho. Mas graças a Link Summon ele é um bicho que vira outros bichos estranhos. Tipo o Sayuja, Grifo, Cerberus, Fenix, Summon Sorcerer e os vários outros Links aí que a Konami vem criando ao longo do tempo. Já chegamos no nível aqui que já deve existir mais de 100 Links no jogo. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Já tem 240 Links no jogo. Isso aqui só no Dueling Buck. Então é inacreditável. A Konami tá lançando muito, muito Link. Muito, 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 beleza. Ela tem que fazer isso mesmo porque é a nova invocação. Mas assim, cara, eu acho que a Konami precisa fazer alguma coisa com o Danger. Não vai acontecer, mas na minha opinião tinha que acontecer. O Danger ele se tornou uma inguinha anomalica, anomalia no jogo. Ele se tornou uma inguinha que arregaça o Yu-Gi-Oh! Deixa o jogo chato, ruim, esquisito. Nem o Zodiac, que era uma inguinha que todo mundo usava nos decks. Era isso. O Zodiac, ele tinha essa... Tinha a Bracia, tinha não sei o que. Mas ele não era esse problema com o Danger é. Né? De ficar gerando FTK. Não tinha isso. Então, cara, inacreditável, né? Inacreditável. Porra. E pior, pessoal, é que a Konami lidou com o Firewall Dragon. Eu achei que o FTK... Eu sabia que ia surgir um novo FTK. Eu só não esperava que surgiria um FTK tão assim. Esse deck aqui, pessoal, ele é consistente. Tá? Eu não vou mentir. Ele funciona. E ele funciona bem. E ele morre pra Drone Lockbird, né? Que é o bichinho... O pássaro. Mas o pássaro, a partir do momento que não tem Firewall Dragon, que não tem FTK, ele sai do main deck. Então, tipo assim... Até mesmo do side deck, que eu vejo gente que não tá usando o Brone Lockbird. Porque ele não é uma carta muito boa. Ó. Se você coloca ele no seu main deck. Vamos supor que você coloca 3D. Colocou 3, ó. Versus o BA. Ele é uma carta morta. Versus o Thunder Dragon. Ele também não é uma carta boa. O Thunder Dragon, ele não é esse nível de search que o pessoal acha que ele é. O Thunder Dragon, ele é special. A gente busca. A gente busca. No máximo. A gente descarta o Thunder Dragon pra buscar o Thunder Dragon. E mesmo que o seu oponente dá Drone Lock no Thunder Dragon, você já descartou ele. Então, você tem acesso ao Colossus. Não é o fim do mundo. E o que a gente busca mesmo é o Vulcano Roar. Desculpa. Banindo o Roar. Invocando o Dark. O Dark busca, entendeu? Então, o Drone Lockbird não é uma Hand Trap boa contra o Thunder Dragon, não. Muito difícil. Outra coisa. Ele não é bom contra o Alter Geist. Piorou. Contra o Alter Geist, muito menos. Alter Geist, puta que pariu, né? Também não é bom contra o Alter Geist. Beleza. Ele. Ele é decente contra o Sky Striker e o Trickster. É, sim. Contra o Sky Striker e o Trickster, ele é decente, né? Mas olha pra você ver. Ele é ruim contra o BA. Ele é ruim contra o... 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 O Thunder Dragon. Ele é ruim contra o Alter Geist. Ele é... Então, assim... Ele é uma... O problema, pessoal, é que o formato está muito diversificado. Isso não é um problema. Isso é muito bom, por sinal. Só que as Hand Trapas, elas tendem a... Você tem que colocar uma Hand Trap que te ajude contra tudo, sabe? Porque, tipo... Se você puxar, não seja uma carta completamente morta. E Ash Blossom, que é a melhor Hand Trap do jogo, ela é isso, cara. Por isso que o pessoal usa ela. Porque ela serve pra todos os decks. Entendeu? O Drone Lockbird não é bom contra a Prankids. E o Prankids, ele vai começar a aparecer pra final. Ele ganhou o ICS. E o pessoal percebeu que o deck tem uma match muito boa contra o Thunder Dragon. E tem uma match decente contra o Sky Striker. Com os dois melhores decks. Então, é foda, né? Mas voltando aqui. Pro Danger. Então, pessoal, eu acho que a Konami devia ter feito o Dendia com restrição. Devia ter feito o Dendia com restrição. Pessoal, toda vez que a Konami não faz uma carta com restrição de uma vez por turno, vai dar merda. Eu não... Não adianta. Não adianta que não pode existir. Eu não quero... Na minha opinião, não pode existir cartas que não sejam uma vez por turno. Não pode. Não, não pode. Porque vai dar merda. Gente, em algum momento no jogo vai dar merda. E aí, quando dá merda, a Konami vai ter que... E dá merda e a Konami leva séculos pra arrumar. E a gente fica aqui com um jogo ruim. Um jogo merda. Então, assim... Eu tô pistola. Tô pistola mesmo. Eu acho inacreditável as coisas que o Yu-Gi-Oh! Anda fazendo. O Yu-Gi-Oh! Ele tem potencial pra ser o melhor card game do mundo. Porque ele é muito divertido. Ele é muito versátil. Ele tem... Ele tem um pouquinho da sorte. Mas a habilidade interfere demais também. Então, assim... O Yu-Gi-Oh! Ele é um jogo muito, muito rico. Então, ele tem... Ele tem a chance de ser o melhor card game, velho. Muita gente pode jogar essa merda. Mas o pessoal se afasta do Yu-Gi-Oh! Porque... Ele tem essas coisas, cara. Ele tem essas coisas de você não jogar. Qual que é a graça de você não jogar? Qual que é a graça do cara começar e fazer um flash drama? Não sei, cara. Tipo, que bosta, entendeu? Então, assim... Pra vocês terem noção, eu demorei muito pra conseguir gravar o vídeo do combo. Porque eu não arrumei... Eu não consegui achar amigos meus online na hora pra poder gravar o vídeo. E aí, toda vez que eu começava a fazer o combo e tava dando certo... O cara quitava. Por quê? Porque ninguém aguenta. Ele vai ficar vendo eu jogar. Qual que é a graça? Eu só consegui gravar porque dois caras falaram comigo que queriam ver o FTK. E aí, beleza. Aí eu mostrei o FTK. E aí eu consegui gravar pra vocês. Mas jogando mesmo, os cara quitava. Quitava na hora. Então, assim... Isso é muito chato. O Danger, ele tornou o FTK uma coisa consistente. Eu não sei se é a palavra certa. Mas é uma coisa muito mais presente no Gyo. Pessoal, eu não tô dizendo que o FTK não pode existir. Ele pode. Mas ele pode existir no ForFan. Ele pode existir quando você tem que usar um monte de pedra no seu deck. Se você puxa, você não faz porra nenhuma. Isso aí. É assim que o FTK, ele pode existir. Ele não pode existir do jeito que ele tá agora. Ele não pode existir no metagame. Não tem como. É inacreditável. Esse ano e ano passado... Esse ano, né? Desculpa, não passar. Esse ano foi uma desgraça pro Gyo. Foi um dos piores anos do jogo. Um dos piores. Porque primeiro surgiu o FTK... Mano, eu tô esquecendo aqui. Mas eu vou falar de três que eu tô lembrando. Primeiro era o FTK do Spyro. Sim, aquilo é um FTK. Não tem como tirar um Slipper com Slash Resort, com Trigate, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem como. Não tem como. Se o Spyro combava, ele ganhava. Então, isso aconteceu no ICS. O Spyro ganhou o ICS com o Double Helix. E o Spyro, ele tinha isso. Ele tem um monte de carta lá que não é uma vez por turno. Então, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Então, beleza. Surgiu o FTK Spyro. Quando eu me lidou... Lidou, né? Porque hoje em dia você consegue fazer o campo decente de Spyro. Você consegue terminar com o Trigate e o... O Slipper, tá? Claro que você fica muito mais suscetível a Hand Trap e tal. Porque não tem mais... É... Três Resort. Enfim. Mas ainda dá pra fazer sim, tá? Só precisa fazer o combo. Beleza? Bom, beleza. Aí é quando eu me lidou com o FTK de Spyro. Aí eu não sei qual o FTK surgiu depois. Mas eu vou lembrar aqui do FTK do Magician. Que era via o Lyricol e Lucinia e via o F-Zero. Né? Beleza. Surgiu esse FTK aí. Ele jogou durante um tempo. E aí, por causa desse FTK, o... O Dragon... A fusão do... Do Supreme lá foi banida. O... Não sei quem foi banido. O Stralogap foi pra bosta. O Stralogap também não é uma carta justa. Eu não acho que ele seja uma carta que tem que estar no jogo. Então, por mim, tudo bem. Ele tá banido. Ele é a minha carta favorita. Mas, foda-se. Ele tem que estar banido mesmo. Ele não é uma carta justa. É... Beleza. Aí... Aí tá bom. Aí morreu o FTK de Magician. Aí surgiu o FTK de Firewall Dragon. E o Gouki. Antes de surgir o FTK de Dark World, Danger. Surgiu primeiro o Gouki. O FTK de Gouki. O Nightmare Goblin. E isso era um FTK, gente. Não tem como tirar um campo daquele. Principalmente porque envolvia a Extralink. Que é uma coisa que o Konami tinha que tirar do jogo. Não pode ter Extralink. Konami... Velho, a Konami tem que fazer um... Sabe? Ela tem que fazer um evento e falar assim. Gente, tá na hora da gente mudar algumas coisas do Yu-Gi-Oh. Beleza? A gente tem que fazer isso. Mas eles não fazem. Eu não sei porquê. Enfim. O Gouki fazia a Extralink lá. Ok. Surgiu o FTK. A Konami lidou com o FTK do Gouki. Teoricamente bem mal. Porque mesmo sem o Goblin. O deck conseguia fazer a Extralink vira o Feral Drive. Aí agora ela baniu o Feral Drive. Aí o que que acontece? Surgiu o FTK de Danger e Slash Draw. E se a Konami banir a Slash Draw. Vai surgir outro FTK. Porque tem várias cartas no Yu-Gi-Oh. Que podem fazer FTK. E a Konami ou ela pega assim. Ela senta. E fala assim. Gente. Essas são as cartas que fazem a FTK. Tira essa merda. Bane mil cartas. Isso não vai acontecer. Ela simplesmente muda a regra do jogo. O PRJ fez um puta vídeo da banista. Parabéns. Eu gostei demais daquele vídeo. Porque tudo que ele falou. Se acontecesse no Yu-Gi-Oh. O jogo ia melhorar 100%. O que ele foi? Falou. Gente. A Konami só precisou fazer uma regra. Ela fez. Ela inventou a regra do tempo. Para foder os jogadores. Tudo bem que a regra do tempo. Algumas vezes ela fode. Algumas vezes não. Mas assim. Pelo que eu estou vendo. A regra do tempo. O pessoal não gosta muito dela. Mas enfim. Eu não vou fazer o vídeo. Para falar a regra do tempo. Que é agora. Eu acho um pouco injusto. Porque eu acho pouco tempo demais. Acho que eles vão ter dado um pouco mais de tempo. Enfim. Voltando aqui. A Konami não devia poder fazer com que o pessoal dê mais de 4 mil de danos. No primeiro turno. Sabe? Tipo. Se eu é 8 mil. Eu tenho 8 mil pontos de vida. Diminuir. Cara. No primeiro turno. No seu primeiro turno. Na G1. No turno zero. Que é o turno que começa a porra do jogo. Não pode dar mais de 4 mil de dano. Acabou. Acabou Fetekar. A Konami não ia precisar. Banir. Kenan Soldier. Ela não ia precisar. Banir a Slosh Draw. Que ela vai ter que banir essa carta. Então assim. Ela não ia precisar. Banir uma porrada de carta. Então cara. Sério. É só fazer isso. Ia ser duas regras tão boas. É tirar a extra link. Que uma hora vai surgir de novo. Porque o danger tá aí. O danger tá aí. E eu não sei ainda o que vai acontecer. A Konami tá lançando link. Tá lançando link. Tá lançando link. A gente ainda não recebeu todos os links. O danger. O desgraçado do danger ainda faz o Phantom Knight lá. Que gera mil cartas. Então. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então. Cara. Ela tinha que fazer isso. Ela tinha que tirar esse negócio de extra link. É. 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 Eu sei. Essa necessidade cara. Sabe. É uma coisa assim. Inacreditável. É igual quando veio o Towers do clip-off. Quando eu li aquela carta pela primeira vez. Eu falei assim. O que? Eu tô lendo isso certo. Eu falei assim. Caralho. Acabou. Essa porra aqui é o Exodia. Acabou. Invocou. Ganhou. Então. Então. Tipo assim. Não mano. Eu não sei. Eu não sei quem cria as cartas da Konami. Eu sei. Que quem criou os Dangers. Não esperava que eles iam ser essa anomalia que eles são. E eles vão continuar sendo. O Danger. Ele tem isso pessoal. Ele tem poder. Ele tem consistência. Ele torna as coisas consistentes. Porque ele puxa a carta. E no momento que você puxa. 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 Dá special. O deck fica forte cara. Fica forte. Olha pra você ver. Olha as cartas que esse deck tem. Tem essa carta aqui. Que é o Bro. O Shadow Beast. Tem o Black Wing. Tem o Elite. Tem o Frank Derp aqui. Essa carta aqui é boa. Porque ela serve pra você olhar seu topo. Ou seja. Ela é uma carta a mais. E ela é Dark. E ela serve pra Begin of End. Beleza. Beleza. Dito isso. Ok. Olha pra você ver mano. Bro mano. Dark World. Dark World voltando aí. Por causa do Danger cara. Inacreditável. Véi. Inacreditável. Mas então. O que eu tava falando pra você é o seguinte. O Danger. Ele tá possibilitando que os FTKs sejam consistentes. Que eles estejam no meta do Yu-Gi-Oh. Isso é uma bosta. Uma merda. Todo FTK agora vai envolver o Danger. Porque o Danger ele é uma inguine muito forte. Ele é uma inguine muito anomalica. Muito forte. Principalmente com a Link Summon aí. Se não tivesse a Link Summon. O Danger não ia ser o que ele é hoje. Mas graças a Link Summon. Ele é anomalico. Eles precisam fazer alguma coisa com o Danger. Isso não vai acontecer. Eu sei. Eu sei que eles não vão fazer porra nenhuma com o Danger. Vai sair banido um monte de carta. Que assim. Não precisa. Um monte de carta que vai dançar. Claro que cartas como a Summon Saucer. Essa aqui precisa ser banida. Essa aqui não pode ficar uma. Porque se só usa uma. Então assim. Ela tem que ser banida. E o Sayuja. Eu acho que ele tem que ser limitado. Para poder parar o FTK de Slash Draw. Mas aí a Konami vai limitar o Sayuja. Vai parar o FTK de Slash Draw. E vai surgir outro FTK usando os Dangers. Então assim. Inacreditável. Mano inacreditável. O Yu-Gi-Oh! Ele chegou num nível que ele deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. O Danger realmente. Caralho. Eu não sei se isso aí é só minha opinião. Mas cara. Na minha opinião. O Danger. Ele realmente. Fudeu. O Yu-Gi-Oh! Fudeu mesmo. E assim. Para mim. A Konami tinha que banir todas as katanas. Mas banir tudo. Chegou a lista. Chegou a lista em janeiro. Banido. Messi. Banido. O Dogme. Bane. Esse bonitão aqui. O Motimani. Bane tudo. Você banha a porra toda. Mas isso não vai acontecer. Na minha lista. Ia acontecer. Na minha lista. Eu ia banir todos os Dangers. Tirar a Senguini do jogo. Ou não. Ou eu simplesmente. Coloco uma errata. De ser. Uma vez. Por turno. O efeito de special dele. Ser uma vez por turno. Pessoal. Eu bato na tecla. Eu venho batendo. Nessa tecla. Há séculos. Cartas que não são. Uma vez por turno. Vão. Dar. Merda. E o Danger. Tá se mostrando. Tá fazendo. O que eu tô falando. Acontecer. Essa porra aqui. Tá destruindo. No Yu-Gi-Oh. E eu falo isso. Por que pessoal. Porque cartas que são. Uma vez por turno. Vamos lá. Qual que é. A porra do problema. Do Thunder Dragon. Como quando o Thunder Dragon. Ele para de funcionar. Quando você abre. Com múltiplos deles. Por que? Porque eles são. Uma vez por turno. E tipo assim. Quando você abre com dois. Deixa eu colocar aqui. Para ficar mais fácil. Eu não vou falar do Thunder Dragon. Só para a gente fazer uma comparação. De cartas que não são. Uma vez por turno. E de cartas que são. Uma vez por turno. Tá. Como que o Thunder Dragon. Ele tende a travar. Quando você abre com múltiplos. Quando você abre com dois. Dragon Roar. Dois. Dragon Hawk. Dois. Dragon Dark. Dois. Matrix. Por que? Porque eles são. Uma vez por turno. E um. Efeito por turno. Eles são dois. Efeitos. E eles são. Um. Um efeito por turno. E apenas uma vez. Você não pode usar. Um efeito. Vários. Se o Thunder Dragon fosse. Se o Thunder Dragon fosse. Você pode usar. Cada. Efeito deles. Uma vez por turno. O Thunder Dragon seria. O melhor deck. Ele seria. Tire Zero. Ele seria. Insano. Ele seria. Muito insano. Muito insano mesmo. Mas a Konami. Quem fez o Thunder Dragon. Apesar de fazer o Colossus. Que é uma anomalia. Mas também pessoal. Que se não fosse o Colossus. O Thunder Dragon não ia ser um deck. Não ia ser um deck. O deck ia ser muito ruim. O que salva o Thunder Dragon. É o Colossus. Beleza. Voltando aqui. Soube fazer. Sabe. O Thunder Dragon. Ele é justo. Não é. Não estou falando do Colossus. Estou falando do Thunder Dragon. O Dragon Roar. O Dragon Hawk. O Dragon Dark. O Matrix. E o Matrix. Beleza. Eles são justos. Porque eles são. Uma vez por turno. E. Isso. 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 Faz o deck ficar justo. Faz o deck ser legal. O BA pessoal. O BA. BA. Cada BA. É uma vez por turno. Imagina se o BA não fosse uma vez por turno. Mano. Insanidades iam acontecer com o BA. Entendeu. Então assim. Cara. Pelo amor de Deus. O Dante não é uma vez por turno. Eu sei que o Dante não é uma vez por turno. Mas o Dante. Ele não dá problema no jogo. Ele é uma carta justa. Ele não dá problema nenhum. No jogo. Beleza. E assim. Além de tudo. Guys. O BA. Ele ainda tem isso aqui. Ele é igual o Thunder Dragon. Você só pode usar um efeito dele. E apenas uma vez. Então. Isso. Tem que acontecer. Isso não aconteceu com o Danger. Na minha opinião. Foi um erro. Eu acho que o Konami não esperava que o Danger. Ia se tornar o que ele tornou. Que ele se tornou um Manguine. Eu acho que o Konami quando ela fez. Falou. Porra. Vai ser um deck. A gente vai ser um deck. Que a gente vai dar uma carta fodida. Pra ele subir e ser meta. Igual eles fizeram com o Cosmo. Igual eles fizeram com o Spyro. O Spyro só foi. Só se tornou um deck. Depois que eles arrumaram o Double Helix. Que é uma cara completamente idiota. É. O Cosmo. Só subiu quando o Dark Destroy aconteceu. E o Dark Destroy. Ele é uma carta muito forte. Pra época. Ele era insanamente insano. Então assim. A Konami. Ela tem isso. E o Danger. Vai acontecer ainda. Eu não sei. O que que a Konami vai criar. Pra fazer o pessoal jogar de Danger. E não jogar. Ele como um guine. Porque. Ele como um guine. Ele é muito forte. Ele é muito sólido. Ele é uma guine muito boa. É uma guine de special. Que te dá link de graça. E te dá draw. Que porra é essa? Isso é insanamente insano. Outra coisa. O Sky Striker mano. Qual que é o problema da porra do Sky Striker? Qual que é o problema desse deck? Que ele se torna um deck muito forte. É que ele não é uma vez por turno. Pessoal. Eu não tô falando que cartas. Que por exemplo. Uma carta aqui. Que tinha que ser uma vez por turno. Que eu acho. Que assim. A única carta do Sky Striker. Que eu não. Que eu. Pra mim. Tinha que ser uma vez por turno. Mesmo. É a engage. A engage. Ela tinha que ser uma vez por turno. O deck gera muita coisa com a engage. Se a engage fosse uma vez por turno. Eu não vejo problema nenhum. Ela. Ela não precisava tomar a lista. Ela vai ser ban. Ela vai tomar alguma hora. Essa carta aqui vai dançar. Ou ela ou a Kagari. Eu acho que a Kagari. É mais sucessível. Porque a Kagari. Ela tem essa. Essas coisas dela. Enfim. O meu cachorro tá chorando. Tô ficando puto já. Já tô puto com o Yu-Gi-Oh. E ainda vou ficar puto com o meu cachorro que tá chorando. Sem motivo. Enfim. Voltando aqui rapidinho. Eu acho. Errado. Eu acho muito errado. A Konami. Não criar cartas que não sejam. Uma vez por turno. Essa é a minha opinião. Não importa. A carta não. Não pode existir a carta. Pra mim não pode. Eu acho que a Konami ela tem que. Ou ela tem que colocar uma errata. Ou ela tem que banir a carta. Porque uma hora ela vai dar problema. Isso acontece frequentemente. Olha um monte de carta aqui. Que não era uma vez por turno. Que tomou no cu. Ó. Vamos lá. Framelord Ômega. Que tinha o loop do Ômega lá. Que você bania 3. Bania 3 cada mão do seu oponente. Etc. Não era uma vez por turno. Electromite não é uma vez por turno. Tá. Por isso que ele foi. Ele se fodeu. Klippoff Scout não é uma vez por turno. Se você tiver mais de um. Tudo bem que agora o Klippoff que se foda. Pode voltar aqui quando que ele quiser. Deixa eu ver. Que mais? Beatriz. Beatriz. Vamos aqui. Sim. A Beatriz ela não é uma vez. Sim. Ela não é uma vez por turno. Ok. Dragonfly não é uma vez por turno. Tristula não é uma vez por turno. Ah. O nosso amigo aqui ó. O Arkfield não era uma vez por turno. Então assim. Cartas que não são uma vez por turno. A gente tende a dar merda no jogo. E aí. Acontece coisas que não deviam acontecer. E tá acontecendo né. Parabéns. O Danger realmente conseguiu. Desculpa desculpa. O Danger realmente conseguiu destruir o jogo. Pra mim. Bom. Então o vídeo é esse pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa aí. Por eu ter ficado com raiva. Mas realmente. Dá raiva mano. Dá raiva. Porque o Yu-Gi-Ohio tem tudo pra ser o melhor jogo do mundo. Mas a Konami só caga na cor do jogo. É uma bosta viu. A Konami ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que sei lá. Sabe. Eu acho que a partir do momento que ela tá criando cartas tão insanas. Assim como ela tá fazendo com a Link. A Link Summa tá se tornando assim. Uma anomalia. Tá muito forte. São cartas muito cabulosas. Ela precisa mudar um pouquinho as regras do jogo né. Pelo amor de Deus. Konami. Faça alguma coisa. Porque ninguém merece um jogo. Em que você quer jogar. E você não joga. Então é isso. Foi ficando por aqui. Queria que vocês deixassem suas opiniões aí nos campos do comentário. Concordam comigo. Que o Danger é a desgraça atualmente do Yu-Gi-Ohio. Vamos ver né. Enfim. Cara. Ele não ganhou o ISS né. Porque eu tô pra 16. Também só o Joshua que tava usando esse deck. Então assim. Ninguém conhecia. Mas no próximo torneio grande Yu-Gi-Ohio. Que eu acho que acontece semana que vem. Ou no início de janeiro. Talvez esse deck se torne relevante. E aí muita gente vai usar. Então. É. Não sei né. O próprio Joshua. Ele falou um pouquinho porque que ele usou esse deck. Porque que ele não usou Skystrike. Porque que ele não usou Thunder Dragon. E nem o Altergeist. Que são os três melhores decks. Eu ainda acho que o Barnabas é melhor com Altergeist. A minha opinião é polêmica. Mas é porque. Eu acho que o pessoal subestima demais Altergeist. Mano. Tipo. O deck é muito. Ah sabe. Enfim. Eu acho o BA melhor. Mas beleza. Vamos voltando aqui. Ele falou. Que ele não gosta da minha home page de Skystrike. Ele falou que ele não gosta do Thunder Dragon. O deck. Ele falou que ele não acha o Thunder Dragon. Ele falou que ele não gosta. Eu não sei se ele falou. Eu sei que ele falou que ele não gosta do Thunder Dragon. Não sei se ele falou que ele acha que o deck é ruim. Ele só falou que ele não gosta do Thunder Dragon. E quando sair o vídeo do Thunder Dragon. Eu vou explicar pra vocês. Porque muitos jogadores não estão usando esse deck. Eu estou usando ele. Eu estou fazendo de tudo. Eu já fiz. Cara. Eu já recebi mais de 10 listas do Thunder Dragon. E eu não consigo arrumar o problema do deck. Então. Quando sair o vídeo do Thunder Dragon. Vai ser um vídeo polêmico. Porque eu vou falar tanta coisa. Que vocês vão querer me matar. Mas enfim. O vídeo do Thunder Dragon. Ele vai sair sim. Talvez semana que vem. Ou talvez no final desse mês. Beleza. Eu ainda estou trabalhando no deck. Pra ver se eu vou conseguir ou não. Arrumar o que eu quero. Maravilha. E ele falou que esse deck. Ele tem uma meta muito boa. Contra o Thunder Dragon. E contra o Sky Striker. Tipo esse deck caga pra Colossus. Quem é Colossus? Não existe. Cagou. O deck não adiciona. Ele caga pra Colossus. Foda-se. Então. O cara invocar 3 Colossus. Pro Josh. Ele falou. Tá. Foda-se. Eu vou fazer meu combi. Foda-se. Ele. Ele. Tem um probleminha com o Titan. Não muito. Não muito. Porque. Mesmo que o Titan destrua o Sayuja. O Sayuja. Ele vai ativar de qualquer jeito. Então. Assim. Ele falou. Que o Titan. É um. É assim. O Titan oferece uma resistência. Que o Colossus não oferece. Mas. E ele também falou que esse deck. Ele é feito pra ser primeiro. Ele é feito pra ele ir primeiro. Ele tem que ir primeiro. Então. É aquela coisa. Eu acho que é assim. Ele vai primeiro. Ganha o primeiro jogo no FTK. No segundo. Ele perde. No terceiro. Ele faz o FTK. E beleza. Ele não usa aquela Bad Grave. Porque. Como eu disse. A única. A única. A única Hand Trap. Que para esse deck. De verdade. É a Ghost Reaper. Ou. O. O Drone Lock Bird. Que são cartas que o pessoal. Não estava usando muito. Tá. Ele até falou. Que ele colocou aqui. O Pot of Activists. Pra poder. Salvar. O Sayuja dele. Se ele tomasse Ghost Reaper. No Sayuja. Mas. Isso não aconteceu. Enfim. Então tá. Esse aqui é o deck. O Danger for FTK. Cara. Inacreditável. Mano. Inacreditável. Espero que o Danger morra. Ô. 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 Ô.